Gente, muitos de nós temos cartões de crédito nas mãos e não sabemos o poder desses cartões de crédito que nós temos em mãos, né? E um dos segredos que eu falo do cartão de crédito é a gente entender o que ele nos proporciona. Além que vocês já sabem de pontos, cashbacks, milhas aéreas, o cartão tem muito mais que isso. E dependendo do emissor do cartão, onde você emite o cartão, aquela instituição que está trabalhando a emissão do cartão, ele tem muito mais benefícios ainda, né? Por exemplo, poucas pessoas sabem que o cartão da ABV Financeira, Banco Votorantim, que agora é ABV Financeira, o cartão da ABV, por exemplo, o Visa Platinum, o Mastercard Platinum, o Elo Graffiti, eles têm um seguro interno do cartão. E o cartão deles tem um seguro, por exemplo, de guincho, guincho grátis. Aí você fala assim, Leandro, mas eu tenho um seguro da Porto Seguro, por exemplo. Eu tenho um seguro da Assurance, eu tenho um seguro da Aion, eu tenho um seguro da Tocmarine, né? Tudo bem, só que quando você contrata o seguro, você paga uma franquia, né? Você tem que pagar uma franquia e tal. No cartão de crédito do Banco Votorantim, por exemplo, eles têm um seguro de veículo que quando você dá um piripaque aí no seu carro, ficou parado numa rodovia, eles mandam um guincho, se o carro não funcionar, o guincho traz o seu carro até o lugar e ajuda a trocar pneu e tudo mais. Então, esse é um dos benefícios que o cartão tem, que poucas pessoas sabem que tem. Até tem o cartão, mas não sabe que esse serviço é gratuito, junto ao cartão de crédito. E muitas pessoas conseguem um cartão como esse, ganhando aí um ano de anuidade grátis, ou gastando X valor por mês, isenta na anuidade do cartão. E isso acaba nos ajudando de que forma? Ao invés de eu acionar o seguro do meu cartão e cobrar por isso, o seguro do cartão ele cobra de graça. Ao invés de eu perder meu tempo com o seguro que eu tenho do carro e deixo para outros fins, eu tenho o seguro do cartão de graça. Só que tem muitas pessoas que não tem condições de ter um seguro de carro. Vocês sabem disso. Seguro de carro não é barato. Dependendo do carro aí, é R$500 por mês, R$300 por mês, R$600 por mês. Então, geralmente, quem tem um cartão como esse, lógico que não cobre contra colisão, é de terceiros e tal. Isso não cobre mesmo. Só que aqueles reparos que acontecem no dia a dia, o cartão ele tem esse benefício. E pode ser usado por você de graça. Outro benefício que também tem aí, que poucas pessoas conhecem, é um serviço que chama-se, principalmente para quem é business, né? Quem tem cartões corporativo, acham que o cartão corporativo só tem pontos, ou nem pontos tem. Mas o cartão corporativo, dependendo do emissor, também tem a cobertura, para caso você precise de um serviço de emergência com o seu veículo, também tem nos cartões de crédito do Brasil. Então, se você tem um cartão corporativo, verifica se o seu cartão tem essa cobertura, porque o nosso cartão também permite serviços de carro, veículos, de graça, com a cobertura pelo cartão de crédito. Outro serviço que tem é isso também, por exemplo, o cartão elo corporativo do Bradesco, ou o elo corporativo do Banco do Brasil. Esses dois cartões elo corporativo também se enquadram aos serviços de veículo grátis. Então, deu um piripaque no seu carro, elo, elo flex corporativo e elo flex business também atende o serviço gratuito. Outro cartão que atende legal aí, que as pessoas às vezes não sabem, por exemplo, você acabou de mudar para uma casa, né? Você está morando de aluguel e mudou para uma casa nova. E nessa casa, você viu lá que o proprietário deixou a casa, adeus Ará, você chegou lá, está tudo piripá, aquelas lâmpadas horríveis, aquelas lâmpadas amarelas, que não dá para enxergar nada e tal, e você quer uma iluminação melhor. Aí, o que você pode fazer? Só que assim, as sancas estão tão reventadas, as sancas da casa, que você fala, eu não vou colocar lâmpada nova, que vai queimar tudo, né? Você pode chamar o serviço do cartão de crédito, que é o serviço residencial, que eles também trocam todas as sancas, tem uma quantidade, logicamente, eles trocam as sancas para você e colocam o bocal novo, né? E de graça. A única coisa que você vai fazer é pagar pelo serviço, que é comprar o material. Mas a colocação, a instalação é por conta do cartão, de graça, né? Então, os cartões têm esse serviço e poucas pessoas sabem que tem, né? Também é um serviço muito usado por nós, que é o bocal, trocar uma sanca, colocar uma... fazer uma afiação nova para colocar essas lâmpadas e tal, né? Então, acaba que o cartão de crédito tem esse benefício gratuito e você não sabe que tem, né? Outro serviço que tem, por exemplo, que eu acho interessante, a sua mãe mora com a sua avó ou sua avó mora com a sua mãe. E você sabe que conforme a gente vai ficando mais idoso, menos a locomoção se torna um pouco mais difícil e mais complicado, né? Então, o que acontece? O cartão de crédito também tem aquele serviço de instalação de gancho, né? No banheiro. Então, imagina a sua mãe, a sua avó, que já é idosa, poder segurar aquele... no corrimão do banheiro, lá no... sei lá, tá o chuveiro, você quer colocar um gancho lá, um apoiador, um apoiador para a sua avó, para a sua mãe segurar. Seu pai, seu avô. Então, o cartão de crédito vem e eles instalam aquele gancho, aquele suporte de corrimão, para segurar, para apoiar o idoso. Também tem isso, né? Outro serviço que eles fazem é trocar telha de casa. O cartão de crédito também tem isso, né? E outros mais benefícios que poucas pessoas sabem que tem o cartão de crédito. Porque, assim, gente, é inúmeros benefícios que nós podemos usar, além do cartão de crédito em si, que nós sabemos que serve para milhas, pontos, dinheiro e tal, ele também serve para serviços residenciais de graça. Então, é... barra de segurança. Obrigado, Sil. A barra de segurança, né? Por exemplo, eu já falei várias vezes aqui, tem até vídeo gravado, né? Você tem aí um cartão de crédito? Elo Grafite, Elo Mais, Elo Nankin, Elo Diners, independente se é Bradesco, se é Caixa, se é Brasil, se é Banescard, se é Pernambucanas, se é C&A, independente quem que emite esse cartão. Ele tem a bandeira carregando Elo Mais, Grafite e Nankin, tá? O que acontece? O cartão, ele também traz alguns benefícios, por exemplo, você tem um pet na sua casa e tem um gatinho, né? Tá passando necessidade, tá doente, tá idosinho e tal, e é emergência. Você vai entrar em contato com o 0800 da Elo, chamar o Elo e falar que seu cachorro tá passando mal, blá, 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 eles vão falar qual é o motivo e vão te mandar para uma clínica urgente, pronto-socorro. E lá vai ser feito todo o tratamento pelo seu pet ali, de emergência. isso acontece com o cartão Elo Flex Patch. Lógico, você tem que mudar algumas opções do cartão ali, tá? E o Elo Flex, ele acaba te trazendo alguns benefícios que poucos cartões aqui nós temos da Visa e Master conseguem chegar a esse patamar, né? Então, quando eu pego o Elo Flex, esse cartão aí, por exemplo, quantos de vocês, quantos de vocês tem um cartão da Elo sem anuidade? Por exemplo, o Elo Banco Bari. O Elo do Banco Bari, aquele Elo Grafite do Banco Bari, não tem anuidade nenhuma, pra sempre. E tem três benefícios do Elo Flex de graça. O Elo do Banco Brasil, quem é que paga anuidade nesse cartão? Do Dunkin. Todos que eu converso, falam que o gerente isentou anuidade. Quem é que paga anuidade do Elo Mais da caixa ou do do grafite da caixa ou o Nankin da caixa? O Clóvis tem o Elo Nankin da caixa e não paga anuidade pra sempre. Até incentivei ele a pedir esse cartão pra ele poder ter os benefícios da casa dele que ele tá construindo. Porque ele falou, você vai usar muito serviço de reparo, em casa, de graça. Também é um serviço legal. Que é o reparo da Elo. Outro porque assim, muitas pessoas às vezes tem medo de ter um cartão desse porque fala que é anuidade. Mas eu tô dando aqui exemplos e exemplos de cartões que não tem anuidade nenhuma. O Elo Body o Elo Body Grafite é três benefícios grátis. Três. Você pode transferir três benefícios. Cada benefício geralmente é quatro por ano. Você pode usar quatro eventos por ano. Eu usei com o Joaquim o Lipinho paguei R$ 1.300 de graça. R$ 1.300 com o Lipinho e o Joaquim de graça. O Edinho usou agora com o Snape. O Edinho tem o Snape. O Edinho usou com o Snape e deu R$ 1.200. De graça. A Elo bancou o Edinho R$ 1.200. De graça. Cachorrinho dele. R$ 1.200. R$ 1.000. R$ 1.000. R$ 1.000. Tchau. R$ 1.000. ... Legenda por Sônia Ruberti